Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar o ativo É que os moleque tá quebrado Acordou todo molhado, inclusive Isso aí é que eu tava mijando, mano Isso aí é que eu tava mijando Ando Colchão molhando Nunca Não, depois que foi maior não, quando era criancinha Criancinha, o que eu duvido não Eu acho que não, Xerado Ah, quando era menor não Dos dez pra baixo Agora sim, não tem como E aí, Gratio, agora Tava todo molhado Isso aí que eu tava soltando aquele bravo mijão E o bagulho tava como quentinho, gostinho Tá soltando um litrão O cara mijou no colchão, Gratio Dormindo Você tava mijado Tava molhado as calciteiras Como suar assim, do jeito que ele suou Eu suei Eu suei Eu nem lembro como chegou ontem Mas pegou ele no carro, meu cocão Aí eu e o Alvo, mano, cê é louco Aí nós tentando pegar o Alvo, eu caia pra um lado E o cocão caia pro outro Quando o Alvo mijou Aí Gui, não pode ser com o palmejado, não Aí ficou chapado E sua mulher veio atrás de você Licorna comprou E as aeis do BHS aí também Depois que você limpa a casa, né Então vamos, vamos ali pra casa É, irmão Falou um monte lá no Instagram Vai fazer isso, vai fazer aquilo Cadê? Não, tá, tô acanhado ainda Ê, Fajudo Já vai, só solta dois na belota Você viu o vídeo, velho? Rapaziada, que o YouTube não deixa Vai falar pra você, eu vejo É só a japinha que tem Mas o Bezerra, cadê o Bezerra? Saiu louco? Saiu louco de manhã Ele volta agora, só mês que vem Bezerra falou no vídeo É só o irmão badá Vai Vai dar carteirada de irmão badá Você sabe o que ficha que eu falo pra ele Eu vejo o casinho É, você vai ficar xingando a minha mãe Agora você tá falando com os pecinha da quebrada Você falou isso? Então vai Alguma de vocês já acordou mijada? Não Depois de uma cachaçinha? Não, não A Mari já Já? Não, mas tipo quando não era menor Ah, tá Mijada? É Molhada? E o trampinho? Não, tá ligado O trampinho deu certo, Télis? O que eu fiz? Pelo que eu tô vendo sim Deu certo, Isa? O trampinho? O trampinho? Da madrugada, irmão Tá dando uma adição Não, mas não falei nada Só perguntei se deu certo Deu, deu certo Então o trampinho deu certo, mulher Sua mãe vai atrás de você aí Trombou a mina lá na balada Rapé pretinho lá Rapé pretinho Você acredita que ele acordou todo mijado hoje? No colchão? Não teve que colocar o colchão pra secar? Não, não Eu coloquei ali em cima Mas que obrigação O cara mija no colchão inteiro E o que é que ele tira? Você bebeu? O que? Você bebeu? Não E como é que mija, né? Eu sonhei que eu tava mijando E sua música lá? O Davi? Tem que refazer? Refazer, o pessoal tá trampando com... Refaz com CH, mano É, vamos fazer Só pegar a voz pra mandar por mim E esse, H? Fala aqui, ô, cú de bosta Ô, é que é isso? Consegue refazer a música do Alvi não pro Davi? Não Porque a gente tá dois meses esperando a música E toda vez que pede Não chega, tá ligado? Vai fazer nenhuma parada? Vai estudar ele Vamos Falando Demorou hoje, hein? Tem que sair Pelo menos ele passa a voz E depois ainda dá um jeito do Davi com a voz Não, olha o que ele tem Mas se quiser eu tenho WhatsApp dentro Não, não é o que eu falo que ele passa Porque se não tá vindo a música produzida Você acha que vão mandar a voz? É Ah, não Eu vou logo falar, sabe? Com o rato, filho Eu falei Ei, rato, não leva mal não Vou produzir a música contra o DJ E se o Coutinho não mandar a voz Mas vai ficar assim a música com o Davi É isso Eu não consigo ser igual elas Assim, ficar esperando Oh, não Pelos caras Nossa, não Aí não E tomar um Ela também sempre Um 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 Não Ela sabe que você vai pegar mais mil mulher Mas mesmo se ela quer te pegar, irmão Porque vocês não ficam Falei pra Mariana Quem lá só aberta Porque ela foi lá Porque ela mandou mensagem Ela falou, né, senhora Na hora que eu falei pra ela Enquanto você vem Você já traz meus bagulhos Você na sua cara Ela falou, não Você vai lá buscar Eu falei Se eu for lá Vou pro meu Ela sabe? É verdade Tadinha, aquela ela sabe Você está cega? Não Que Toca isso Você não vai querer amizade Amizadezinha Eu não quero ir em amizade Selinho pra cá, pô Tá louco, selinho Não tem como Não pode, não? Não Tá louco Só no off Só no off É sem câmera Vou desligar Quem falou, rapaziada Beija lá O BHS O BHS pegou A Isa Já vou no papo reto Agora não vai ser Aquele suspeito Já vou falar Pegou, né O trampinho foi feito Na madrugada E agora vamos ver a reação Ô gente Vou falando de outro assunto Aqui já aproveitando a deixa A Gi não teve culpa de nada Do término Da Gabi Todo mundo me tacando hate Falando Você acaba o casamento dos outros Não sei o que é ridículo Se o seu relacionamento não deu certo O que você tá fazendo Dos outros dar errado A Gi A Gabi só perguntou pra ela O Barone tá aí Manda foto do carro Ela veio pra mandar O carro já não tava mais aqui Porque nós tínhamos no Mac Depois eu deixei os caras Foi tudo gravado A Gi só Respondeu o que a Gabi perguntou Não foi? Nossa, o Barone saiu com os meninos E foi pegar meninas Não Não é o teu Aí você tá dando A Gi mereceu um hate Mas não dessa parte Da parte que ela tava doidinha Tretando Nossa, foi feio Não Olha O bom que reconheceu, né É que gente Ela tá assim, ó BHS Ele coloca expectativa E quando vê a menina Faz de som Ele ficou a semana inteira Mandando mensagem pra ela Lina atrás Postando música Falando pra ela Postando stories Um monte de coisa Fiz até low motif Aí chega a menina pessoalmente Não olhando Você namora com a menina assim, ó Depois que termina Fica falando dos outros Tá vendo? O moleque nem fala de você Não, ela tá falando que ele Ficou mandando mensagem a semana inteira Mas ó, tá explanando ele Esse é um bagulho Ai meu Cala a boca Só o Alves é o pior As meninas sofrem pelos caras Elas ficam cegas Elas ficam cegas Aí ela sai tretando com todo mundo Por causa deles Aí eles vão e chifra elas Eu levei chifra E eu não surtei Cê, tá? Tá Ah, voltando ao assunto Eu e a Gabi terminamos Porque é muito tempo já junto Muita rotina Muita bagulho Eu mesmo Só trabalho, trabalho, trabalho Quando eu chego Eu só quero um pouquinho de paz Às vezes não tem aquele pouquinho de paz também É normal Mas a Gabi é meu grau É meu grau É coisa de casal Qualquer casal Pode ser qualquer casal É treta Tem treta Vai, vai, vai Qualquer casal tem treta A nós escolheu Essa é a opção Fazer o que? A vida? Acabou É um clipe finalizado E vamos esperar Ainda você tem que falar com a Japinha, viu? Sim É Você jogou aqui a Gabi Com o nome do Baroni Aí do nada eu vou lá no meu WhatsApp Entra lá no bagulho lá Tá conectado no bagulho lá Hackeou o seu WhatsApp Não, feio Feio Gente, eu não sei nem que eu rola Uma falta de privacidade Do caralho Você tá falando coisa que você não sabe já Você mente pra mim direto Você tem prova Você tem prova Igual você mentiu falando que eu não tava falando bosta de mim lá no bagulho lá no salão lá Eu não tava falando que você não tava falando Tranquilo, você não tava falando da coisa que eu tava deitada comigo não Não, você confessou O que? Você sabe que você Você não tem assunto a ti Eu tô falando de agora Se você mentir uma vez, você pode mentir duas Aí você fica com a coragem Não, não, não Não, não Você não ia de uma não Eu nem queria jogar a culpa em ninguém não Você sabe o que você faz Não fale das pés preto, viu? Se elas tem o pé preto É porque elas não tem o chinelo Fica suave aqui depois Olha aí, ó Não julgue os pés preto Não julgue a blaia A blaia é o início Tá, acabou? Acabou, mano Já já fez volta, mano Acabou, meu Ela falou que eu vou me buscar Minha zona para lá na casa dela Eu vou lá buscar, mano Eu quero ver o que vai dar, mano Vai dar na... Vai lá, pede tudo aí Não, eu vou buscar Se ela quisesse Se ela quisesse Ela já tinha trazido e... É, ela falou Não, eu vou levar Não, vem buscar Isso de vem buscar, irmão É remember Eu joguei tudo Você queimou? Queimou Ele... Eu dei uma caixa Ó, falou dos pés preto Ela aparece A balanha que nunca usa chinelo Fala Eu dei uma caixa O menino ficou todo alfimado Colocou fogo na caixa Coisa que não precisava fazer Que só jogava fora Foi tacar fogo Nossa Não, mas eu não sou Eu não sou Eu não sou Tá com fogo também Tá com fogo Tá com fogo Nas camisas de time Tô falando Mentira Você vê, rapazinha Eu acho que... Ela tá falando isso Pra ficar com a camiseta Ela tá mentindo Você mesmo falou pra mim A camiseta é minha Eu falei que... Não, eu não falei A camiseta é minha Eu falei assim Que eu não ia te dar nada Eu não ia trazer aqui Não, você falou Que se você quiser Você vai buscar em casa É, mas eu tô bem fofa Eu vou buscar lá na sua casa Eu vou buscar lá na sua casa E morro Falando um bagulho de relação Será que foi o mês, mano? O mês... Porque, ó Hoje o Axis me ligou Ele tretou com a mulher Quebrou a TV dela De 60 polegadas Tá na rua Falando, tem como eu dormir O mês que vem é o mês da volta É só esse mês Não, fala isso Tem que ser o mês de evolução Maturidade Que todo mundo cresça Entendeu? Evolução Que todo mundo cresça, né, Gui? Mas não cresça, mas não Agir, ó Se agir, crescer Vira o Gimini não Ai, que meninão Não, não É isso Vamos esperar pra ver o clipe Já já não espera Pra ela trocar um papo Com a Japinha Vai gravar o clipe Calma Para de se intrometendo Já lhe avisei Mais de uma vez Que eu virei bandido Vocês estão tão tão fofa É, né, né Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Tomando de assalto Fiume, nós louco